Foi condenado a 47 anos e 10 meses de prisão em regime fechado O homem acusado de matar a mãe e a filha em Caratinga Deus é mais Deus é mais Meu Deus do céu A mulher de 44 anos e a criança de 6 foram encontradas mortas A ação criminosa foi registrada no mês de maio É o mês das mães, né? Meu coração... Meu coração... Eu ia falar que meu coração tá doendo, Miguel, mas não tá doendo, não Ele tá angustiado mesmo Misericórdia 47 anos e 10 meses é o veredito Relembrar essa história Já é uma tragédia, Miguel, bom dia pra você Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco Você falou mês das mães E o crime foi na semana das mães, viu? Pois bem, o João Marcelo da Silva, de 24 anos Foi condenado por duplo homicídio e ocultação de cadáver O julgamento dele ocorreu nessa terça-feira No fórum de Caratinga A gente vai relembrar um pouquinho o caso Olha só, segundo as autoridades O João Marcelo matou a mãe de 44 anos A Márcia Aparecida Souza Silva E a filha, Agatha Ellen da Silva De apenas 6 anos O crime foi no dia 8 de maio Porém, os corpos só foram encontrados no dia 10 Ou seja, dois dias após o crime Enquanto a irmã de Márcia Registrava um boletim de ocorrência Por desaparecimento O João Marcelo foi preso no mesmo dia E confessou o crime Só que não disse o porquê Matou os membros da família Na ocasião, a polícia militar Apreendeu com ele pinos de cocaína Já que, segundo a PM, ele era usuário de drogas Já na casa onde tudo aconteceu Os militares apreenderam pedaços de madeira Sujos de sangue Tanto na cozinha Quanto na varanda de casa Pois bem E o julgamento dele ocorreu ontem Ele foi condenado a 47 anos E 10 meses de prisão Em regime fechado Ele está recolhido No sistema prisional De Caratinga Só vale relembrar, Nico Porque este caso repercutiu nacionalmente A gente noticiou aqui na TV Leste E até hoje Revolta os moradores Do distrito de Santa Luzia Em Caratinga Onde tudo aconteceu, Nico 47 anos e 10 meses É, e apesar da decisão, né, Miguel O que fica marcado aí na zona rural de Caratinga Nessa região onde aconteceu esse crime, né Ficar, essa história macabra Fica aí sendo contada, recontada De geração pra geração, né Antigamente Em 2000 e tanto Aconteceu isso, 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 isso Meu Deus E o sangue, né Derramado sobre a terra, né Que vem um juízo divino sobre isso, né Não matarás É o mandamento É Obrigado, viu, Miguel Sua informação Obrigado, viu